E aí galera, eu sou o Pedro Filho e hoje eu vou mostrar a minha história com o Freedish Como que eu aprendi, quanto tempo que eu demorei, quais foram as minhas dificuldades e muitas coisas a mais Então, vamos lá! Mas antes de começar eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal Porque tem muita gente que assiste o canal, mas não é inscrito Então, é só você clicar no botãozinho vermelho, inscrever-se e no sininho, colocar em todas Porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ser notificado e não vai perder nenhum vídeo aqui do canal Eu também queria perguntar uma coisa pra vocês Vocês gostam desses vídeos que eu gravo assim, falando com a câmera? Não na mesa com o mágico na mão, só as minhas mãos aparecendo, sabe? Só assim, falando Então, comentem aqui que eu quero saber se vocês gostam desses vídeos Então, vamos lá pra minha história com o Freedish Bom, pra isso eu vou ter que voltar lá pra 2016 Quando eu comecei a montar o cubo mágico Inclusive foi dia 1º de janeiro 1 do 1 Mas, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre Como eu comecei a montar o cubo mágico Mas hoje é só o Freedish Bom, eu queria explicar uma coisa antes de voltar, né? Antes de começar de fato a história Pra quem não sabe o que é o Freedish Eu vou misturar esse cubo aqui e vou mostrar pra vocês Bom, primeiro a gente tem que fazer uma cruz Desse jeito aqui No branco, na cor branca E as cores aqui em volta tem que estar certinhas Essas cores aqui Depois de fazer isso Eu tenho que colocar pares Das peças de canto Com as peças de meio Eu acho que muita gente já sabe o que é o Freedish, né? Mas eu vou explicar do mesmo jeito Pronto, depois que eu fiz Vai ficar assim As duas primeiras camadas completas Depois eu faço um algoritmo Pra deixar a camada amarela Ou a camada de cima Completa, né? Assim E agora com o algoritmo também Eu termino a última camada E agora o cubista está resolvido Esse é o Freedish São quatro etapas Ou seja, metade das etapas do camadas Então é um método bem mais eficiente Com menos movimentos do que o camadas Então por isso que todos os cubistas mais rápidos Usam o Freedish Todos não, né? Mas eu acho que a maioria usa Freedish Bom, eu comecei a aprender o Freedish De verdade, assim Aprendi o primeiro algoritmo Eu acho que lá no final de 2016 Quando eu já estava resolvendo camadas Melhorzinhas Eu não estava engasgando muito Estava conseguindo já fazer tempos Em menos de um minuto, eu acho Pelo que eu me lembro foi isso Mas Eu não estava assim Então acostumado Com esse negócio de aprender algoritmos Então eu comecei a aprender o método intermediário Que são as PLLs Que é aquela da última camada aqui OLL de cruz Que Deixa eu explicar aqui Que é assim Quando cai na última camada Um caso de cruz Esse aqui, por exemplo É assim E F2L intuitivo Que é aquela etapa De fazer a segunda camada Mas de um jeito intuitivo Sem algoritmos Então basicamente Foi assim que comecei Consegui aprender Milagrosamente Mas Demorou um tempinho Alguns meses Então eu quis continuar Aprender F2L com algoritmos OLLs Todas OLLs Não só as de cruz Mas Aconteceu um problema Eu sou uma pessoa muito preguiçosa Não tanto Quanto algumas outras pessoas aí Que eu sei que Tem muita gente mais preguiçosa do que eu Mas Eu sou bem preguiçoso Para aprender coisas assim Toda vez que chegava no final do ano Eu falava Não Agora eu vou aprender Todos os casos Daí chegava no final do ano Eu viajava E Daí eu largava o cubo E Daí me andava com o ano novo E queria continuar as férias Queria aproveitar as férias Daí eu meio que esquecia do cubo E isso continuou Durante O Natal de 2016 Natal de 2017 Natal de 2018 E Natal de 2019 Então foram 4 anos Basicamente Aprendendo O método intermediário Mas até que chegou Um dia Dia 16 de março De 2020 Esse dia foi bem ruim Porque Tudo acabou né Por causa Do que você já sabe E O que aconteceu Eu fiquei muito tempo em casa E eu pensei Se eu estou muito tempo em casa Sem fazer nada E não aprendi o Friedrich ainda Está na hora de aprender Então eu larguei de preguiça E comecei a aprender Dois casos por dia E foi assim que eu Aprendi o Friedrich inteiro Tá certo que eu já sabia Todas as PLLs OLL de cruz E Estudial intuitivo Mas As OLLs Ainda faltava 50 Para eu aprender Um pouco menos Porque eu já sabia algumas Tipo Essa daqui de T Mas Eram umas 40 e Alguma coisa 45 Por aí Então Eu resolvi aprender E fui aprendendo Como eu já falei Dois por dia E enfim Consegui Aprender Inclusive Eu fiz também Um tutorial do Friedrich Eu vou deixar aqui nos cards Eu não sei se é Aqui ou aqui Na semana do Friedrich Que é um tutorial Que eu faço Completinho Para você aprender O Friedrich Então dá uma passada lá Se você quer aprender Ou se já aprendeu Passa lá Para você ver umas dicas Não sei Você que sabe Fiquem à vontade Mas então Essa foi a minha história Com o Friedrich Depois de 4 anos e meio Eu consegui aprender Então essa é a minha mensagem Para vocês Aprendam o Friedrich Se vocês querem melhorar Seus tempos Porque vale muito a pena Não fiquem com preguiça Porque Se você ficar meia hora Treinando por dia Já dá para aprender Os dois algoritmos Do dia E No final do mês Assim Já vamos ter aprendido Muitos algoritmos E vale a pena Gente De verdade Vale a pena Então é isso Comenta aqui Se vocês querem aquele vídeo De como eu comecei A montar o cubo mágico E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho